Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada agora pela manhã, às 10 horas, aqui no Palácio Planalto, com a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. Depois, às 11 horas, a presidenta Dilma participa do lançamento do Plano Brasil Agroecológico na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Esse é o primeiro plano nacional de agroecologia e produção orgânica elaborado no país. Depois, às 3 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E também hoje, no Itamaraty, será divulgado o levantamento da 2ª fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que coordena esse programa, participa da divulgação desse levantamento junto com outros ministros. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon